Minha vida está por mim Pois vieram me dizer Que a mulher que eu amo Hoje vai se casar Me disseram para a igreja E mandaram eu ir lá Em pedir o casamento Para eu não mais chorar Então eu fui correndo Em pedir o casamento E chegando lá Comecei a falar Tudo que eu sinto por essa mulher Meu pai sou eu quem deveria estar aí Beijando a mão dela e jurando a amor sem fim Seu padre não faça esse casamento Senão o Senhor vai me matar por dentro Estou arrependido vamos reconfissar Um amor assim não pode acabar E se eu não te amasse eu não estaria aqui Entra no lugar todo O mundo ouvi Parou!